Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish surgindo das lavas do oceano e começando com esse peixe modificado que mais parece um golfinho misturado com prognatodon e hoje o meu desafio é o par 3 vezes eu vou começar com esse peixão modificado aqui, depois eu vou evoluir para um peixe parecido com ele, só que muito mais forte e depois para um super monstro que domina os oceanos então vejam ele, ele parece um golfinho misturado com prognatodon mesmo e seguinte, bora testar e ver se ele é forte, eliminando esse amigão que estava morto louco, achei um cara que estava morto nossa, o canicotô é forte hein, caraca, ele tirou 30 no primeiro ataque se bem que o canicotô estava morto né bora pegar toda a massa e ficando gigante e rapaz sai fora, nossa olha a minha velocidade mano caramba, eu sou rápido pra caramba calma, eu não peguei nenhum level sai com o límites cara, ele tira 9 mas eu tiro mais e rapaz, já comecei com esse peixe que é muito forte hein caramba, bora pegar toda essa massa, toda essa comida e ir evoluindo sempre olhando em volta, ver se não tem um monstrão engolindo tudo, boa demais nossa, o que é o megalodon? não, eu acho que é um tubarão branco normal mesmo sai fora amigão beleza galera, bora fugir, já estou no level 8 e eu fui ver e o meu nome é Basilosauro então eu comecei com o Basilosauro e provavelmente no level 30 ou 50 eu vou virar o rei dos Basilosauros e depois evoluir para o super monstro dominador do oceano que esse é o megalodon? e aí megalodon, seu doidão, passei reto, boa demais e no level 8 com o Basilosauro eu acho que eu já elimino as moreias né caraca, o Basilosauro é bom demais mano ele é pequenininho mas é muito bom estou atirando 100, caramba, estou muito forte estou engolindo as massas, já tudo de uma vez como é que eu saio fora, seu loucão? nossa, sorte que eu tenho super velocidade as moreias estão achando que vão me eliminar mas eu elimino elas com um ataque engole tudo com uma abocanhada só seguinte, será que eu já elimino esses amigões aqui? vai para cima nossa, eu tenho um dano pequeno só que cada vez que eu mordo eu dou uns 10 vezes, 20 vezes danos ó, caraca, o Basilosauro é muito forte caraca, no level 12 eu já estou assim imagina no level 30, level 50 imagina as próximas evoluções então já deixa o like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora ficar gigantesco evoluindo com meus dinossauros meus peixes dinossauros modificados level 17 e aí, amigão? olha que bonitão, manos olha o dentão dele caraca beleza, bora seguir para esse oceano lotado de predadores que isso? esse peixe gordão aqui, vou para cima dele nossa, estou tirando 500, cara estou extremamente forte, galera eliminei e já vou pegar toda a massa engolindo de uma vez só e super ansioso para chegar no level 30 rapaz, o que está me mordendo aqui? olha só, olha como eu estou compridão caraca, estou ficando gigantesco de comprido e estou mega ansioso para chegar logo no level 30, galera nossa, pensa num peixe compridão já elimina o tubarão branco olha, eliminei, tubarão branco que fácil não é 29? já cheguei no level 29 e no próximo eu vou evoluir então vamos evoluir com chave de ouro eliminando um Megadon predador, galera mano, será que eu elimino o Prognatodon? vou para cima nossa, eu acho que vou eliminar vai, elimina elimina o Prognatodon e rapaz, acerta ele vai eliminei o Prognatodon agora é só terminar de fatiar e virar o Super Pliossauro mano, nossa, eu estou no level 1 caraca, eu achei que eu ia continuar no level 30 e não, voltei para o level 1 olha o tamanho da mordida do Pliossauro, galera nossa, mas ele não é muito forte não, hein caraca, vai deixar a gameplay mais desafiadora ainda porque vejam o meu tamanho perto dos peixes zebras eu sou um rei dos oceanos minúsculo, galera pequenininho com uma grande chance de ser eliminado pelos peixes zebras até ser engolido por eles, olha isso caramba calma, então eu preciso crescer fui eliminado pelos peixes zebras voltei, opa, graças a Deus voltei e voltei com o Pliossauro caraca, então a gente viu que não é tão fácil assim eu vou começar por baixo novamente eliminando as moreias caraca, eu sou menor que uma moreia, galera ai, vou morrer de novo não, que isso a vida do Pliossauro não tá fácil eu morri duas vezes, caraca, eu achei que ele era o rei do oceano e ele é ruim pra caramba mas também eu tô jogando no modo insano onde os peixes ficam mais fortes em levels maiores eles nascem em levels maiores tem ataques mais fortes e atacam a todo tempo olha o tamanho dele perto de mim, galera se eu não eliminar essa moreia eu posso esquecer sorte que eu tô com um rei do oceano, né que é pequenininho e parece um prognatodon olha o tamanho da carne dele perto da minha eu sou praticamente uma formiga no oceano, galera totalmente ao contrário do que eu pensei eu achei que eu ia nascer um super peixe gigantesco e não, nasci um peixe pequenininho e fraco ainda esses são os desafios dos mods mas agora é só ir fatiando ir engolindo e upando ó, ó, sai fora moreia, sua doidona caraca, eu preciso upar, manos sai fora moreia caraca, eu não consigo upar fatia tudo aí caraca, tá difícil de se alimentar, hein boa, level 2, beleza ó, passei pro level 2 e já dei uma mega duma evoluída, hein level 3, boa demais eu acho que o meu poder de ataque e minha vida vão dobrando com o decorrer dos meus leves, né tá, tem um amigão fortão aqui pega a massa que ele tá eliminando boa e fica de olho nele, né esse doidão aqui tá louco pra me eliminar também tomara que ele não me ataque esse doidão aí nossa, olha o tanto de carne que essas moreia tão dando, manos boa nossa, sai fora seu louco ah mano, esse peixe é capaz de me sugar me sugar e me eliminar o que é isso? passei pela passagem secreta e bora seguir no oceano porque eu tô no level 4 caraca, os peixes são gigantes, galera gigantescos caraca, os peixes estão muito grandes nossa, olha o tamanho das massas não realmente não tá fácil jogar com esse amigão ele tá perdendo até pros nemos gigantescos porque o que que tá acontecendo? os peixes estão no modo insano então eles estão evoluindo tão rápido que nem o rei do oceano tá conseguindo acompanhar ó, sorte que eu achei um tubarão eliminado já vou pegar tudo a massa de... ai, cara, eles vão me atacar aqui caramba, vamos eu preciso evoluir rápido, galera se eu chegar no level 12, 15 ninguém me elimina mais só os peixes fortões, né ó, aí é a hora eu vou ser eliminado de novo, meu Deus foge daí, rapaz nossa, eu tô bugado nossa, eu tô bugado, galera tô bugadão nossa, ele foi eliminado ah, não de novo ô, louco, engoli nossa, eu não sabia que dava ah, será que eu... ah, mano agora sim caraca, que besta que eu sou nossa, eu tô no level 26 eu, depois de ter morrido 10 vezes eu descobri que eu consigo engolir os peixes com facilidade então essa é a habilidade desse Priolossauro aqui, mano ah, buti seu bestão, mano beleza, eu tô no level 26 caraca nossa, no upei não fui eu acho que ele só no level 50, então, galera pra eu conseguir upar pro próximo monstro e eu acho que o monstro definitivo beleza é, vamos eliminar um tubarão baleia agora sim o negócio é louco, galera elimina o tubarão baleia rapidão eu preciso pegar toda a carne dele rápido o palo é pro 50 logo ih, rapaz, não engole vamos, manda aí level 37 beleza sai daí, amigão nossa, eu tô gigantesco, galera tô muito grande, manos vamos ver olha o meu tamanho, manos caraca, eu tô gigantesco seguinte, ó só eliminando a mobdic agora pra conseguir chegar ao level 50 outro tubarão baleia, né pode ser também aí, ó cadê? ih, rapaz, fugiu volta aqui, seu besta caraca, eu tô imenso, galera tô imenso, imenso agora sim leva 50 40, boa mais uns 2 tubarão baleia ou uma baleia, né agora vai, galera esses caras dão muito XP vai vai, mano vai eu preciso chegar ao level 50 mano olha o meu tamanho caraca nossa, tá tudo bugado, galera tudo bugado que dificuldade, hein nossa, olha o meu tamanho tô muito grande, manos olha, tá voando quase que loucão, mano cara, mas o problema desses modificados é que eles ficam muito bugados depois que ficam acima do level 40 50 agora, bora com esse tubarão baleia agora é só engolir ele e finalizar, galera foi vai, elimina logo engole tudo que isso? virei nossa, que loucão olha aí eu acho que era esse esse monstro caraca, eu virei, galera nossa, eu virei o monstrão calma aí não entendi nada eu nem vi eu chegar ao level 50 mas parece que eu virei vai fora, bengaludeu, seu louco parece que eu cheguei no level 50, mano ah, eu morri de novo sorte que eu consigo voltar galera, que louco, manos era esse carinha que eu queria virar que legal olha que feio que ele é que bonitinho é um dinossauro, né nossa, mas ele tá super pequeno olha, Bob Dick e aí, Bob Dick, sua loucona e aí, Bob Dick que isso? louco pareceu um negócio louco ali do meu lado que isso, mano louco, que isso? oxe, não entendi ah, Bob que isso do meu lado, galera que doidão pô, sai fora, seu louco olha, o que é isso? ah que isso, mano dá pra eliminar os outros com isso? oxe é um laser que doidão, mano calma aí, não entendi nada acontece eu pra cima desse louco aqui olá calma calma, que louco caraca, eu tenho laser nossa, mas é muito ruim de controlar, mano certo, tá todo mundo esse que eu sou eliminado sai fora seus doidão nossa, agora é legal demais, galera agora o negócio vai ficar muito louco eliminei um monte de player com esse super laser sai fora que louco é 19 já caraca, já tô num tamanho gigantesco calma aí nossa, galera ah, sumiu não sumiu meu laser cadê meu laser, galera? ah não acredito voltei aqui e manos mudei olha o do diferente que louco caraca, velho agora virou outro cara diferente parece que é da mesma espécie nossa, olha o tamanho desse amigão ali nossa, olha o tamanho desse também caramba galera dessa olha o tamanho dos peixes zebra galera, tá muito difícil jogar hoje tá muito difícil e esses modificados de hoje eles não tem tanto dano eles não não são tão bons assim eu achei que eles eram melhores não são tão bons não ó eles são bonitões mas eles tem um ataque muito pequeno e uma vida muito pequena também ó esses são os peixes zebras são os mais fracos do jogo praticamente eu tô sofrendo pra eliminar no level 20, mano mas é isso aí olha que dificuldade pra eliminar caramba level 24 29 nossa ah, tô engolindo agora doidão demais, galera doidão demais então galera é o seguinte se você gostou deste vídeo madeirão comenta a nossa palavra secreta comenta aqui embaixo nos comentários modificado zoado modificado zoado porque mano esse modificado é zoado, hein ele não elimina ninguém ele é ruim pra caramba mas sofremos mas conseguimos desbloquear esse carinha que é muito raro galera e vou ser eliminado por esse peixe bestão se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu e tchau 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 tchau